Ah, Sven, já joguei com três caras umas duas, três vezes em Titled Tuesday. A última ele me ganhou por baixo. Eu tava bem, mas aí pendurei tudo no apuro. Mas agora vai. Capaz de ser a mesma abertura, inclusive. Duplo fianchetto. Pode parar, não falei? É exatamente a mesma. Aí, Bispah 6, né? Então aqui eu acho que era Bispah 6 o lance. E aí toma. Fica esses peões colgantes, mas... Cavalo em B2, pressão em E2. Tem uns... Tem umas coisas aí. Torre 8. Será que era isso? Bate aqui. Torre 1 aí, dama A5. Não, dama A5 tá caindo aqui. Ou chegava um C4 assim do nada? Acho que chegava um C4. Ele tá preparado, hein? Claramente. Ele tá preparado nessa posição. Ah, vai tomar de Bispo, né? Putz. Mas acho que tá beleza. Bispo E4, D por E4, cavalo C4. Toma, torre toma, torre D8. Torre E4, torre E4. Tem compensação isso aqui, hein? Vamos que vamos. Acho que não era cavalo D2, era cavalo D4, talvez. Ou não, né? Tomou mesmo. Mas aqui tá de boa, eu acho. Torre D8, chegando. C por B3. Dama D6, torre E6, dama C5. Mas ainda tem um Bispo B5, se pá... Tá levando um cavalo D4, não, velho? O cara tá ligado nesse, será? Toma ali, cavalo E2. Toma ali, cavalo E3. Dama B2. Mais uma centralizada. Eu acho que torre CD1 eu vou ter um golpe aqui. Vou ter um C3. Cavalo toma, dama toma, dama toma, cavalo E2, torre E2, torre D1. Então, sobra torre E1, né? Ah, sobra torre E1, que zica. Então, vou fazer assim, ó. Vou tomar aqui primeiro. Porque ele não pode tomar em D4, tá caindo ali. E agora tem, né? Cavalo por E2. Torre por D1. H6 aqui, que ninguém é de ferro. Sempre bom. Peão a mais, né? Dama F5 já era possível, mas... Só pra jogar um H6 ali. Só por via das dúvidas. E agora tem... Não temchau, Roque. Tchau. Tchau, tchau. Bispo F1 aqui, será que dá? Opa, dama D2 Espera aí Se eu jogar esse Será que eu não tenho como manter damas nessa posição? Se eu jogar aqui, dama D7 Então vou aqui mesmo, E3 Ele já estava no pré-move, né? Claramente E3 E3 Opa, obrigado Valeu demais Vamos que vamos E3 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 Opa, é a torre presa. Nós, né? Essa deu nós. O cara podia ter empatado ali. Levou o golpe. Tá bom, pra devolver uma outra que ele ganhou de me pior também. Não, e essa tava bem melhor, né? Bem melhor. Tava com peão a mais, devolvi, velho. Peão meio no apuro. Nossa, e aqui eu deixei passar acho que um lance. Ah não, não deixei. Porque depois eu fiquei pensando se eu não tinha torre C3 direto. Por causa do mate ali, né? Mas ele dá cheque, bispe 4 e pega o bispe. Aí o rei sai por G2. Ah, tá bom assim mesmo, do jeito que foi. Mas eu... Ah, aqui A5, olha. A5 era fino. A5 pra tirar a defesa do cavalo. Porque do jeito que eu joguei, é que eu fiquei pensando, pô, meu cavalo vai ficar preso ali em E2, né? Já tava ficando preso o cavalo. Aí eu joguei assim, mas foi ruim. E tipo, aqui também cavalo A2, acho que era. Porque se ele toma em A7, eu tomo ali, né? Eu joguei do jeito mais passivo de todos. Mas ele levou o golpe, então tá tudo certo. A5 pra tirar a defesa do cavalo.